Música E se eu esqueci de falar uma coisa do último episódio, é que esqueci de ativar o pandinha aqui. Bom, pigareli, começamos a nossa festa. E aí pessoal, sou eu, 6437, e bem-vindos aqui a mais um vídeo, e dessa vez estamos aqui com mais Mega Man Star Force Leo no último vídeo. Bem, começamos com um encontro com a Sonya, terminamos aqui na Nances, e tem um evento ali no terraço que a gente tem que ir ver. E antes disso, vou trocar aqui alguns cartões, porque como eu estou aqui como Leo, é tudo meio que já as trocas pré-determinadas. E então, você já sabe o que vai sair aqui. Vai sair aqui um Jet Attack 3, um Chain Bubble. Eu acho que pra mim já vai sair daqui a pouquinho, eu não sei se é agora um... Acho que é uma espécie de Spirit, 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 tá aí, Spirit Fury. E... Poison Apple. Que são cartas aí que eu vou meio que... É só pra PVP essas cartas aí, elas não são nada especiais e... Se você estiver tentando fazer um contra-ataque com cartas, essas cartas aí são o seguinte. Poison Apple, quando o inimigo vai curar, você vai fazer um contra-ataque, é uma armadilha. Ambas são armadilhas, né? Porque é contra-ataque, der. Então, Spirit Fury é de elemento. Se ele usar algum cartão de elemento, daí você pode usar um contra-ataque nele. Mas isso daí, como eu mencionei, PVP. Então, não funciona de jeito nenhum comigo aqui, quando eu estou com o modo história do jogo. Não tem jeito nenhum. Acho que isso daí funcionar comigo. É raramente também, acho que vai usar aqui e... Só falo que, eu não sei se hoje eu vou ver se a gente vai direto já pro chefe. Porque tem algumas coisas no caminho que tem que mostrar, sabe? Explorar um pouco a Nensis e você precisa mesmo prosseguir com a história, sabe? Quando bem que você está naquele problemão e daí... É só ali que você pode depois... Você conseguir ter acesso a tudo, sabe? Esqueci de chegar alguma coisa? Esqueci uma placa aqui, entre aspas. Ah, foi essa. Que bom. Então, você já viu. Eu vou ter que, sei lá, deixar o chefe pro próximo vídeo. Bom, é isso aí. Só falo que uma coisa, se vocês são aqui é fácil e curta, ela é... Eu sei lá, acho que meio que alguns eventos... A do Bud era curta, né? O Taurus Fire também era boa. A do Sagnus, Wing... Eu tirei aqui mais ou menos, né? A da Sônia... Do Arp Note foi ok. A do Libra... Se você for pegar, acho que os pontos é longo e... Ei, espais da Luna. Luna, o que você está fazendo aqui? Eu... O quê? Fale claramente. Eu tava... Vamos, Jill, vamos... Vamos apressar. Ah, você já viu agora o Fuzue que tá aqui, né? Olha só o Fuzue. Todo mundo tá aqui. Hã? O que você tá fazendo aqui, Luna? Eu... Luna? Quem são essas crianças? Ele é um dos meus colegas, Jill, e... Eu sou amiga dele, Sonistrans. Hum... Crianças de escola infantil no encontro? Eu não posso dizer que eu aprovo... Tanto comportamento. Crianças não tem negócios agindo que nem adultos e indo em encontros. Se você tem tempo pra entender a brincar, você deveria gastar nele estudando pra pegar boas notas. É, e só por causa que somos garotos, 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 não quer dizer que você pode ser rude conosco. Infelizmente sendo... Estando por aí, crianças que nem essas, é, verdadeiramente está afetando, verdadeiramente negativamente, nossa querida Luna. Ok, verdadeiramente negativamente foi uma parte foda, hein? Ahn, deveríamos falar pra... Deveríamos acelerar nossa pesquisa pra uma melhor escola e transferir ela pra lá uma vez. Transferência? O que vocês estão falando? Eu vou dizer o que estamos falando. Então que... Aí então que a nossa Luna vai ter um brilhante futuro à frente dela. Estamos transferindo a Luna pra uma escola com... Que cabe pra estudar e disciplina. Uma vez que ela muda pra lá, ela não vai ver... Ahn... Rebel? Pivets. Pivets com você nunca... E qualquer um, nunca mais. Espero que você... Vai... Tá bom, outras falas que eu não sei trazer direito. Você e seus lixos. Você vai ser uma boa garota e você vai fazer o que eu disser. Não. Eu não sou... De ser ou... O boneco da mãe. É, a menina tá revoltada pra caramba. Deixa ela ir. Eu vou dar pra ela uma falo depois que nós retornamos pra casa. Eu sei que deveríamos ter transferido ela antes. Vocês dois saiam daqui e vão pra casa. Os caras são mais revoltados que... Mais doidos que o Batman mesmo, hein? Aliás, os transfers deles são meio que diferentes. Vocês acabaram de ver, né? A cor é marrom e a outra é... O preto. O marrom é do pai e daí o... O preto é da mãe. Só agora que eu acabei de perceber. Acho que... Não. Porque as cores dos satélites é sempre vermelho, azul e verde. Só que dos pais... Acho que... É raramente que eu vejo essas cores aí. Eu não sei. Será que dá pra, tipo, colocar cor no transfer? Eu acho que dá, né? É só... Fica aí com uma estranha maneira de pensar, né? Semente pra cara desse que você está... Uma filha perfeita que pode fazer qualquer coisa. Mas onde está realmente você? Quem está aí? Aqui em cima. Olha só, meus Jesus. Por que que eu não estou surpreso? Sempre vai dar um problemão desses, né? Você já ouviu. Eu sou o Filca. Estou aqui pra te dar poder. Pra quebrar os laços que te prendem. Que te prendem pra baixo. O monstro? Não se assuste. Eu vim aqui pra te dar poder. Você acha que eu vou cair nisso? Eu já havia corrido com os monstros justo que nem tu. Sabia. Então você conheceu outros F-Mians antes. Neste caso, vou ser... Direta. Deixe-me emprestar seu corpo. Se você fizer, você pode parar eles de transferir você. Que? Que? Você pode parar ambos de seus pais de mandar você pra fora. Isso não é impossível. Entretanto, se você não me deixar, infelizmente pode ser muito tarde. Mas como? Porque ela está te manipulando? E ela quer apenas que você... Ela quer o seu corpo só pro mal? Hum... Mostre a eles a sua vontade. Faça claro com o cristal para os seus pais como você se sente. Ah... Assim você não é... O bonequinha deles. Como eu me sinto. Isso. Deixe-me entrar. Eu posso te ajudar... Você a mostrar seus verdadeiros sentimentos. Pare e não escute ela, Luna. Tarde demais. Eu acho. Ela só quer te usar. Essa escolha. Quando você quiser me deixar. Mas se você não quiser... Você não vai poder mudar uma coisa. Eu não quero ser transferida pra uma outra escola. Eu vou fazer o seu desejo virar realidade. Não! É, filho. Já era. Virou do mal. As coisas agora não estão indo bem. E provavelmente nesse episódio eu não vou chegar no chefe. De jeito nenhum. Só o máximo eu acho que eu vou fazer a sessão. Vou deixar o chefe pra depois, né? Olha o pilca aí. Não tem... Não tem tipo em parar. E ela foi lá pra dentro. Duna. Eles estão no mundo. Temos que nos apressar, né? Estamos com um mau pressentimento sobre isso. É, agora que eu percebi que todos os trancers têm cores diferentes agora. Só acho que no anime que... Sei lá. O Dio, ele carregava o trancer azul, né? Representando Pegasus e daí... O pessoal era de outras cores. O Dragon. Era de... Leo, sabe? Então o Dio é... Ele carrega a cor do... Aqui no jogo é branco. E lá no... No anime é azul mesmo. Representando Pegasus. E é isso aí. Vamos lá então. Começar isso daqui. E começamos aqui. Essa parte... Ah, agora que tem um monte de coisa que dá pra fazer primeiramente. E quando você vê um desses símbolos aqui, na outra plataforma, você pode tocar. E você vai pra lá. Beleza. É que nem a mesma coisa aqui com os... As wave holes dos computadores de... Qualquer coisa de objeto. Né? Tudo pro mouse. Tudo... Tudo pelo... Touch. Touch screen DS pra fazer ficar interessante. Ahn... Tá. É realmente... Como vocês acabaram de perceber, é só depois que eu fizer a sessão aqui, é que eu vou tá... É... Quando eu tô fazendo aqui, eu tô realmente livre pra entrar pra cá. Antes eu não estaria não. Eu não conseguiria... Fazer o... Eu não conseguiria fazer o Jack-in aqui. Aliás, ali tinha o Prevent Mop e o Zap. Zap... Mop Zap, eu acho. É só depois que eu fizer isso daqui que eu vou tá livre, sabe? Então é meio que isso. Aliás... Aliás, aqui é o melhor grinding do jogo. Pelo menos aqui desse cubo aqui. Ele vai sempre ficar respawnando. E... Toda hora ele vai te dar... Ou zenes, né? Ou cartões. No caso do zene, vai de 900 zenes até... No máximo que eu peguei foi uns 1.300. E daí de cartão de batalha que você ganha daqui, você ganha... Ah... Quatro. Flick Kick. Ah... Jumbo Hammer. Ah... Jam Match Gun. Ou Sticky Rain. No máximo aqui... É tudo isso daí. Uh! Peguei Jam Match Gun. Que bom. E então você já viu aqui. Você vai e volta. E você vai e volta pra cá. E pronto. Respawna aí o item. E você consegue aqui pegar várias vezes. E você... Pode fazer aqui um farming muito bom pra caramba. Então... Já vou cortar o vídeo. Já vou fazer esse farming, beleza? Tá... Uma coisa que eu preciso falar é que a arma que eu peguei, a Paralyzer... Ela é o seguinte. Ela vai dar um tiro. E vai paralisar o oponente. Ela tem um ataque de nível 2. Um tiro rápido de nível 2. E um tiro de carregação de nível 1. Mas ela não é uma boa arma de CT, não. Ela pode, talvez, paralisar o inimigo. Mas não é uma boa, não. E por ter feito daquilo, eu consegui... Até pelo menos uma boa quantia. Eu fiquei mais, acho que, pegando a Flick Kick. Mas Jam Match Gun meio que deu um pouquinho aqui. E... Peguei mais. Foi por... Foi nisso daqui, né? Agora eu recomendo que você equipe Flick Kick. Deixe, né? E também Jam Match Gun. Eu acho que vai ajudar muito na próxima sessão. Vocês não têm nem ideia. Nossa, como ajuda esses cartões aqui, mano. Ajuda pra caramba. Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Flick Kick... Eu também acho que eu vou mudar isso daqui. Vou colocar... Deixa eu ver. Eu tenho Gatling aqui. Gatling 2? Tenho. Também é bom você também ter aqui Gatling também. Hum... Tá bom. E acho que também tira aqui Plasma Gun e coloca Gatling 1. Mas, CCM, que burrice você tá fazendo tirando o Gatling... Ah, o... O Plasma Gun, tiro de paralisação. O que que deu em você? Ah, é a gosto, né? Deixa eu sim mesmo. Deixa eu ver. Plasma Gun, Gatling 1, Gatling 2. Ah... Cloud Shot, Flick Kick, Genmatch Gun. Agora só foda é tirar... Acho que cura de HP. Eu vou me ser... Não. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Acho que dá pra colocar um Paralyzing Plus. Deixa eu ver aqui. Três Paralyzing Plus. Eu colocaria mais um Ataque, mais dez. É, você já viu. Mas eu acho que eu vou deixar um pouco de cura aqui. Porque caso eu tiver meio que querendo cura, então você... Você já viu. Mas, é geralmente assim que eu deixo um pouco pra... Pra Opilka. No próximo episódio vocês vão ver o quanto esse deck vai ser... Meio... Digamos assim, justo. Justo na luta, mas... Né, você já percebeu que a coisa não é bem. Coisas que você decide falar sobre... Os cartões que eu peguei... Genmatch Gun. Nos dois quadrados que você não tá. Vai aparecer dois... Os dois Jammers, né. Um em cada um. E daí vai disparar acho que cinco tiros. Bem rápidos. E daí... Isso aí ajuda muito pra fazer contra-ataque. E... Flick Kick. O inimigo que estiver mais próximo vai receber... Três... Três chutes. E todos os três tem chance de... Dar cegueira no inimigo. Só que esse chip ele não paralisa. Esse é o problema do... Do Flick Kick, né. Pô, já dar cegueira já é fogo também, né. Pô, eu acho que é raramente que um... Que um... Que um chip... Não dá, né. Um chip elétrico não dá paraíso, né. Esses dois sempre dizem. É bom pro meu próprio bem. É bom pro seu próprio bem. E decidem em tudo por vocês mesmos. Aciona o topo disso o seu trabalho. E eu não acredito que você... Que... Vocês me veem depois de tudo. Seus valores... O seu trabalho é mais importante do que eu. Não é? É por isso que eu paro de... Estou parando de ser sua filha. E começando a viver como uma estranha pra você. É, filho. Nunca... Nunca... Coloque trabalho. Nunca coloque trabalho. Como a primeira coisa... Que tem que ser importante na vida. Primeiro é a família. Depois é o trabalho. Depois é os amigos. É sempre essa ordem, né. Você já viu, né. Senão... Coisas assim acontecem. Venha, minhas venenosas. E parem esses que querem... Se opor a mim. E não. Eu não fui picado. É claramente que foi a Sony. Picado por uma roxinha. Venenosa. Você já viu aqui qual é a cena. Ah, meu Deus. Já viu. Temos que sair daqui agora mesmo. Caraca. Já tá 17 minutos. Bem, temos que ir. Pelo menos eu quero... Parar aqui, né. Quando pegar uma coisinha. Então é isso aí. Opa. Foi mal. Interrupção. Bom. A gente tem que conversar com esse cara aqui, né. E estou tudo bem. Mas eu fui um picado por uma... Por uma... Por uma cobra negra neptópia. Eu não posso ir assim. Professor Cobra. Tem uma coisa que dá pra acalmar as cobras. É fácil. As obras são sangue frio. E não podem rir com temperatura dos seus corpos. Então se você diminuir a temperatura, eles não vão poder se mexer e vai acalmar elas. Vai ter que acalmar a temperatura delas. Bom. Resumindo, vamos ter que sair fora. Lembra? Acá mesmo, bem. A gente tem que sair. A gente tem que ir pra cá. E agora aqui a gente vai ter que ir nessas partes e pegar algumas coisinhas. Bom. Eu acho que a gente vai ter que agora visitar os lugares aqui. É nessas partes eu acho que meio que fica confuso, né. Você está... Você está, na verdade, indo pra cá, né. Fazendo as coisas e daí... Sabe. Tem que ficar parando. Não, não, não. Eu falo... Você está fazendo e daí... O evento principal e... Do nada... Eu estou sendo muito vago, né. Tem que fazer essas questões aqui só pra poder mostrar mesmo. É meio que uma chatice, mas... Como é que seja. Pelo menos se eu tiver que fechar tudo aqui... Ah, vai ser muito bom. E deixa eu ver. A gente pode ir pra cá direto. Essas moças são... Digamos, meio que labiríntica. E aí, outro Jumbo Hammer? Valeu. Mas é assim mesmo. Essa parte do jogo... É chata, né. É só poder ir nos outros lugares e... Bem, vai explorar mais, mas tudo bem. Vamos lá... Vamos lá pra Naces. O primeiro andar da Naces e ver o que que tem aqui. Tem cobras aqui também. Muitas cobras. Todo lugar tem visto. Todo lugar de cobras. E como tá. Tem até lá uma picada. Nossa senhora. Tem até uma amiga lá do... Da Sonserina. Né? Sim. Mas é ali mesmo. É na K-glue que você vai achar alguém que está encarregado do termo status. E daí... Você vai direto pra lá, né. Conversa com... Gatwin 2. Acho que não tem nada a conversar nessa semana. Não aconteceu muita coisa de especial, né. Eu jogando Ice, como sempre. E por causa que The World Ended With You vai ter o Final Mix no... Final Remix. No Switch. Eu decidi me instalar no Memo o Solo Remix. Instalei. Mas, nossa senhora, é muito pesado. É 1 giga e... 1 giga e... 20... 26. Então... Yeah. Então vai mesmo de... Não, não vou cortar essa luta, não. Ah... GUI, Weeble Dew, Mono Swording. Mono Swording a gente não viu ainda. Ah... Deixa eu ver. É uma boa tática. Vamos ver se eu fosse isso daqui. E você viu por que agora é foda esse... Ah... Esse G-Match Gun? Por causa disso. Bom, o que eu estava falando, então. Eu estava instalando no Memo e acho que... Se eu zerar aí direito... Aliás, eu tenho que zerar a versão de DS, né. The Words and Fear. Zerar, né. Entre aspas. Eu parei acho que meio que na história, acho que do Joshua. Aí você já viu. Mas se eu zerar acho que do DS, talvez um dia, sei lá, grave a versão de... A sua remix mesmo. Porque a do Switch não dá. O Switch, mesmo tendo em uso, ainda... Ainda vai demorar, ainda. Ainda vai demorar. E pelo que vi... Mano, eu estava rodando, sei lá... Sonic 3 a 1 FPS. Pra você ver a noção do código que os caras têm que fazer pra... Que eles têm que fazer pra conseguir... Ah... Configurar de denoador, né. Bom, é isso aí. É tudo por código Visual C++, né. Então, se alguém quiser aí, acho que sabe aí a linguagem do computador, vejo o C++, pode... Acho que talvez ajudar eles, né. E está aí o homem que vai nos ajudar. O que aconteceu? É, tudo escapou. E esse cara está numa fria. Literalmente está numa fria. E entendo. Toma aqui. O Thermo... O Thermo Card. O que tem é o Neve Card do Thermo Man. Meu favorito neve. Né? Bom, eu acho que agora podemos continuar agora de volta aqui. E já que agora a gente tem o Thermo Card. Fechou. Podemos agora acalmar as cobras. Colocando numa temperatura bem baixa, bem tranquila. Bem tranquila pra caramba. Aê. Vim Opilca. Ofilca. Opilca. Acho que eu chamo maior de Opilca, né. Por causa do P. Maior Ofilca. Hum. Aliás. Não, deixa quieto. Eu não vou contar isso aí. É só no próximo vídeo. No próximo episódio que eu conto, tá bom? Sobre umas curiosidades do nome. Bom. Que seja... É só colocarmos aqui, né. No cu. Esse Neve é o meu favorito, mano. O Thermo Man. Se tipo vai ter uma hack de Mega Man. Poderiam meio que fazer um Thermo Man. Poxa, seria tão hilário, né. Minhas bebês. Entrar no estado de invenação. Você tem um monte de nervos. Regulação de temperatura completa. Não. Quer dizer, Luna, pare. Todos os cobras estão dormindo agora. Você não pode usar elas para eu machucar. Qualquer um, nunca mais. Então, por favor. Cale, cala. Cala a boca. Não vou deixar você ou qualquer um me parar. Ela está realmente séria, hein. Se foi. Bem, é isso aí, né. Eu vou deixar então a luta para o chefe para o próximo episódio. Deu um probleminha aqui no finalzinho deste vídeo aqui com o áudio, mas... É, tudo bem. Tudo bem. Que bom que não deu muita coisa, não. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje de Mega Man e Star Force Leo. Garela a próxima vez. A gente vai entrar aqui na Wave Hold aqui deste lugar. E... Vamos atrás da Cunha Piuca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sou o 6437. Dizendo para vocês que... Finalmente agora que eu vou salvar, né. Ah, meu certo. Mas é. Falou, tchau. E fui. Fui mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Fui.